Não podem definir a vida de vocês por uma frustração, porque tem muitas outras coisas que Deus está querendo fazer e você precisa largar esses lugares de derrota, porque você já corrigiu, ele já te perdoou, ele já te redimiu, ele já te justificou Ah pastor, mas vai dar trabalho fazer tudo de novo? Vai, vai dar muito trabalho Você vai ter que lavar a rede, você vai ter que arrumar a rede, você vai ter que voltar a entrar no barco Você vai ter que passar vergonha na frente dos outros, que vão estar na expectativa de que vai dar errado de novo Você vai ter que ir para as águas mais profundas, você vai ter que passar por todas as pressões e tentar de novo Pois essa escolha aí, pois é sua Sabe por que o nosso coração, ele só abre pelo lado de dentro E só quem vai poder abrir a porta por dentro, para que ele entre é você Porque ele está dizendo, eu vim aqui para te buscar, para você ir junto comigo e tentar tudo de novo Mas só quem pode decidir isso, é você